Uau! Olha! O que? Vale muito a pena viver. Bem, gente. Olha, está chovendo lá fora. Sério? Acho que é chuva mesmo molhada. O que é lá cá? Sério que está chovendo? É, do jeito que está lá fora. Acho que é chuva molhada. Sério? Sério. Vai encher o copo? Um copinho pequenininho. Nossa, de café? Verdade. Ou de remédio? Café. Ah, então está bom. Bem, aqui estou. Aqui, videogame, né? Playstation 4. Eu quero aqui mostrar um jogo... Não é da Souls, não. Mas eu quero mostrar um pouquinho desse jogo, da beleza desse jogo que eu estou jogando e... não sei. Eu não vou mostrar ele logo no início, não. Eu acho que já estou numa parte bem avançada, bem gostosa. Então, vocês vão ver que jogo é... Uncharted 4. Sim. Vamos jogar, né? É... Sabe? Eu... Eu... Colocando nesse jogo, eu fico pensando, né? Nesses filmes de... Indiana Jones. Grandes Aventuras. Mas eu acho que isso é gostoso. Isso é... 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 Super divertido. Então... Vamos lá. Vou apertar aqui... Parece que ele voltou, né? Vou apertar o X aqui. History. Né? E vamos continuar. Continuo. É... Enquanto demora um pouquinho para carregar... Eu acho que eu vou cortar esse vídeo, né? Porque senão vocês vão ficar esperando muito tempo. Ó lá. Tá 24, 25, 25, 25, 29, 30, 31... Ah, vai ser rápido. Que tal vocês olharem pra minha cara? Eu amo tantos vocês, sabia? Não é meu pai. É... Ó... Enquanto tá contando lá... Vocês ficaram olhando pra minha cara. Ai, Jesus. Que foi? Tem outra coisa, não? Não. Ah, por favor. Né? É eu mesmo. Né, gente? Sou bonito. Sou charmoso. Melhor ouvir do que você é surdo. Olha como ela me trata, gente. Você viu como é que ela faz? Mas não tem problema, não. Ela é minha irmãzinha. Eu amo de coração. Ah, tem telha. Bem, então vamos lá. Opa, vocês começaram... Olha que eu já tava... Né? Saindo de uma... De uma ponte. A ponte caiu. Né? Então... Bem... Vamos lá. Vamos ver, né? A beleza desse jogo. É... Eu acredito que a qualidade do vídeo que vocês estão vendo aí... É... Melhorou um pouquinho. Né? Dessas... Dessas últimas vezes que eu tenho gravado. Mas agora... Olha que coisa bizarra. Né? O cara tá sentado... O cara tá sentado aonde, na verdade, né? O cara não tá sentado em lugar nenhum. É mágico. Né? Mas é... Engraçado. Né? Então vamos ver... É... Bem... Vamos sair do carro, do jipe, né? Vamos ver o que eles têm pra fazer. Pegar aqui. Passar. Vamos dar uma volta aqui. E prender. Bem, vamos lá. Bora. Vamos voltar para o nosso jipe. Na ré. Na ré. Puxa com tudo. Tá caindo. Tá caindo. Oxi. Opa. Bora de novo. Acho que é a outra parte, né? Vocês podem, é... Depois comentar, né? Sobre o meu jogo, é... Como eu falei pra vocês, né? Pra mim, os jogos é mais diversão mesmo. É algo pra competir. Eu não tô fazendo nenhum tipo... Walkthrough, né? Pra mostrar como que é o jogo, etc e tal. Não. Nada disso. Nossa. Tá difícil dirigir essa parte aqui. Não quero. Vamos lá. Aí, opa. Eu sou mal de dirigir, né, gente? Vocês devem falar. Mas cara barbeiro. Nunca vou entrar nesse carro. Vamos lá. Vamos ver aqui. O que que eu tenho aqui na estrada. Nada. Tá dando lag de novo. É, eu não sei. A nossa internet aqui, ela é bem rebelde. Ainda mais nessa hora, eu acho que muitos acabam usando a nossa conexão. Não a nossa. Sim. Mas é a conexão do nosso Brasil. É, eu não sei se eu tô voltando. Bem, vamos lá. Tô num lugar aqui. Também não sei pra onde ir. Eu também não sei se eu tô voltando. Bem, olhando pro chão, eu tô voltando. Eu fico... Tem que observar direitinho pra onde a gente vai. Na verdade, eu fico bem perdido nesse jogo. Porque... Uncharted 4 é a primeira vez que eu jogo, depois de um bom tempo, jogando Dark Souls. Eu já joguei Uncharted. É um jogo fantástico, maravilhoso. É... É... É muito gostoso de... De jogar. Ó, vamos ver aqui. Aqui, acho que tem alguma coisa interessante. Nada. Bem, dá pra ver pelo alto pra onde nós poderíamos prosseguir. Ali tem uma vala. Bem... Bem... Profunda e distante. Então, não dá pra gente continuar. Bem, vamos lá. É legal... É... É como eu falo, né? Jogar videogame é me encarnar, né? Os personagens. E... Então, eu vou... Eu vou... Da forma que eu acho que tem que ser. Da forma que eu acho que tem que caminhar. Estou pensando aqui, será que dá pra subir ou não dá, né? Ah! Já sei. Já sei. Já sei. Acho que eu já sei. Vamos ver. É... Não... Não vai... Não vai... Então, vamos continuar aqui. Vamos ver alguns... É... Existe um segredo aqui. Que eu acho que dá pra gente caminhar. Acho que... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Aqui tem um... Aqui tem uma pedra... Dá pra subir nela. Só tem... É... É... Mas não dá. Não dá pra continuar. Não dá. Não dá. Não dá pra prosseguir. Então, tem que sair nela. Aqui tem outra pedra. Tem que ficar investigando. Qual o caminho que a gente pode pegar? Opa! Abriu a porta. Meu, dá um... Dá um chucho. É... É... Bem... Vamos continuar aqui. Eu tenho uma árvore ali. E... Acho que eu já... Acho que eu já... Já... Já entendi. Ó... Eu acho. Não, não. Opa! Tem uma entrada aqui, ó. Vamos lá. Vamos caminhando. Acho que é por aqui mesmo. Vai direito, né? Olha... Olha... Ali, ó. Ixi... Ixi... Eu sempre... A Yana, ela pinta quadros, né? Vocês sabem. Claro. Não, ela pinta elefante. Claro que ela... Claro que ela pinta quadros. Mas, então... É... Então, ela gosta muito de paisagens, né? É que ela não tem. É que a televisão dela é muito... Antiga. Sei lá. Mas... Então... Acho que ela ia gostar. Dessas paisagens, né? Dos jogos tão querendo. Ela não ia me... Ela... Eu tenho quase que certeza que ela não ia me deixar jogar. Ela fala... Paulo, vai ali! Paulo, vai aqui! Exatamente! Paulo, deixa eu ver isso! É isso, Pedro! Você mesmo! Ali, ó! A direção é uma trilheta! Ela ia fazer bem isso. Mas... Mas... Então... Voltando aqui, né? O fumo... Lá no fundo nós vivemos... Fumaça! É... Então vamos tentar... Chegar... Em algum lugar e tomar cuidado. Porque... Onde é a fumaça? A fome! É... Então vamos lá! Vamos vir por aqui mesmo! Vamos lá! Vamos continuar! Vamos ver o que a gente tem por aqui! Olha aí! Tem alguma coisa interessante aqui! E aí gente, será que eu me jogo? Ou não, hein? Vamos jogar! Vamos lá! É que as vezes tem tesouro, então... Sei lá se de repente a gente encontra algum... Olha lá! Não falei? Olha lá! Eu só falei que as vezes a gente encontra tesouro e não tem uma ali! Será que dá pra pular daqui? Não! Não! Tem... Tem água aqui! O chão aqui ia morrer! Vamos mergulhar! Vamos voltar pra onde? Então tá pra ir pra lá! Isso! Dali, ó! Dali, ó! Aí dá pra pular pra lá! Pegar um... Não dá! Então vamos... Vamos lá! Esses lugares escuros mesmo, meio macabros, né? Vamos pra ter alguma coisa aqui! Uma carta! Vamos dar um zoom! Tem uma... Um símbolo aqui, né? De uma arma... Não sei o que é não! Vamos deixar ir... Vamos verificar mais ao fundo... Esse lugar! Esse lugar! Ah! Tem alguma coisa aqui... Ele dá dica, né? Mas como é que eu vou... Tá! Mas tem que voltar... Lá no nosso... Jipe! Como é que dá pra pegar aquele tesouro? Tô tentado! Vou tentar de novo! Vou tentar de novo! Vamos lá! Peraí! E... Ah! Não deu! Ah! Ah! Às vezes eu grito aqui... Aí eu não... Que é isso! Exatamente! É empolgação! Claro! É doideira mesmo! É! Olha o que! Vou tentar do meu irmão! É! Vou tentar de novo! Mas vamos tentar! Vou tentar daqui! Será que dá? Coisa chata! Não dá! Tem algum lugar pra ir! Vai pro senhor! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Claro! Tá brilhando! Tá bem brilhante! Assim! Não tem nada! Vocês ainda devem estar enjoados de me ver pulando! Tentando pular na água! Ó! Aqui! Acho que daqui vai! Acho! Deu bem! Eu não quero desistir! Porque... Dizem que... Uma das platinas... É você pegar todos os... Os tesouros! Às vezes eles colocam em lugares tão... Difíceis! Ah! Não caí! Não ia parar justamente no local que o deserto! Vamos lá! A última vez, galera! Eu prometo! A última vez tentar pegar esse tesouro! Não deu! Então vamos ver! Vamos voltar! Porque aqui... Aqui não dá pra pegar esse tesouro! Vamos lá! Já fica... Já fica meio... É... Meio complicado! Bem... É... Vamos voltar por onde nós entramos! Pra ver se tem algum... Algum segredo! Eu acho que é bem! Porque esse... Tem esse... Aqui ó! Peraí! Dá pra subir! Pronto! Sai! Agora vamos até o carro! Vamos lá! Boa! É! Tem que aqui... Tá? Dá pra vir por aqui, ó! Olha que isso! Vai! Vai! É louca essa corda, né? Ah! E ali! E aqui? Vamos lá. Estava aí? Como é? Ah? Estava aí. Estava acabando querendo tudo e não chegando no lugar. Tem que pular aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Aí vai assim. Enroscar. Nos locais dá pra ir. Enroscar. Isso. Aí agora sim. Ei, Tully. Enroscar. Ixi. Já saí do lugar. Aqui dentro. Pera aí. Ah. Que legal. Agora dá pra pegar o nosso tesouro. Ó. Pegar ele de dentro. Isso. Agora sim. O que é isso aqui? Aqui. Treasure. Vamos apertar option. Pronto, né? Cilindro. Ó lá. Uma carta, um cilindro, né? Uma carta de cilindro. de filtro. De filtro. Vamos com isso. E é bonita, né? Bem detalhada. Legal. Vamos lá. Agora dá pra nós... Engraçado. É. Acho que era isso. Aqui era só esse objetivo. Só pegar essa... Essa carta. Mais nada. Então vamos embora. Bem... Continuando daqui... Deixa eu ver só uma coisa. Vamos... Vamos deixar eles aí. Vamos ver mais... Vamos ver mais uma coisa. Bem... Bem longo. Bem distante. É. Eu fico pensando, sabe? Vai ficar um vídeo muito longo. Pra mostrar toda a beleza desse jogo. Mas... Aproveitando esse... Momento ensolarado. Até parece que tem só aqui, né? Estou parte de hospital, mas... Estou no meu mundo virtual. Que é legal. É bem difícil ter só agora, né? É, exato. É. Mas estamos aqui... Nesse mundo... De mate. Né? Vem das árvores. Vem do... A vegetação, sabe? Vamos falar... Falar uma coisa aqui interessante. Eu sempre reclamo. Principalmente em jogos de corrida. Porque... Poxa... Corrida... O pessoal fala... Que tá numa qualidade... Ápica, exuberante. Parece real, tudo. Mas eu fico muito triste. Porque, por exemplo... A vegetação... Eles jogam de corrida... Parece plástico. Né? Parece que eles pegam as árvores e plantam árvores de plástico. Enquanto... Que aqui no jogo... A gente vê, né? Vegetação... E eu ainda... Mesmo assim... Até a Eliana... Falou que eu sou... Exigente demais. Mesmo assim... Eu reclamei. Por quê? O que que tá faltando... Pra mim... Toda essa vegetação? Inseto... Hã? Vento! Não... Não... Tá ventando... Tá ventando... Falta insetos... Não tem... Ó... Tá tudo limpinho... Não tem nada disso... Deveria... Deveria de ter, né? Mas... Eu acho... Eu acho... Eu acho que ficaria mais bonito... Bem... Meu amigo... Eu... Deixo nessa... Esse trechinho de... Eu jogando com vocês... Eu não sei... Eu tenho... É... Que eu mostro o jogo... E eu peço que vocês... Por favor... Me deem dicas... Do que eu... Do que eu posso fazer... É... Como eu falei... É... Esse jogo... É a primeira vez que eu tô jogando... Embora no Playstation Trans... Eu já joguei Chartered... Mas esse é a primeira vez... E... É lindo... O jogo é maravilhoso... E... Eu deixo aqui... Esse vídeo... Pra vocês... Por favor... Comente... É... Se inscreva no meu canal... Fale o que eu tenho que fazer... Se tá bom ou se tá mal... Né? Se é isso mesmo... Né? Porque às vezes eu também não sei... E é isso... Eu acho que o... Esse vídeo tá ficando... Legal... Mesmo que... Tem alguns lags aí... Que vocês viram acontecer... E eu peço desculpa... Mas... Daqui pra frente... Eu vou saber... Direitinho... Como manejar... Eu... É... É aquela coisa... Eu estudo como fazer as coisas... Pra... Porque é uma que... Pra chegar uma qualidade... Um vídeo realmente bom... Teria que comprar... Equipamentos... Tudo isso... É meio caro... Mas... O objetivo... Ainda tá... Crescendo... Quem sabe... Um dia... Esses vídeos... Se tornarão... Assim... Incríveis... Maravilhosos... Tá bom? Um beijo no coração de... Todos vocês... E eu... Eu amo cada um... E... Muito obrigado... Beijo... Você que tem bom dia... Hã? Você que tem bom dia... É... Slombo... Slombo é de padaria... Obrigado pela preferência... Você que tem bom dia... Ok... Beijão pra vocês... Eu amo cada um... Beijo... Tchau...